Olá, diretamente de dois corregos interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. E lembrando a você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita e gravação privada. Tem grandes diferenças. Esta que vai ao ar no YouTube da gravação privada, principalmente no prazo de espera. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo. Olá, André, tudo bem? Tudo? Vários vídeos no seu canal têm me confortado muito e mudado meu ponto de vista perante algumas coisas. Mas, não satisfeita, venho por este e-mail contar um pouco da minha história. Namorei durante seis meses, uma pessoa completamente diferente de mim. Havia muitas brigas, sofri muito até que terminamos. Entramos na faculdade, nos víamos direto, mas nunca nos falávamos. Nisso se passaram seis meses até que fui em uma festa que ele estava. Chegando em minha casa, me deparo com uma mensagem sua, dizendo que queria conversar comigo no dia seguinte. Ok, topei. Ele simplesmente queria reatar comigo e eu, como ainda tinha sentimento, topei e, a partir daquele momento, iria dar certo. Já que na primeira vez foi um fracasso. Pois é, foi aí que me enganei. Comecei a ser tratada como opção. Como opção? Tá, eu não sei o que você quis dizer aqui. Mas, minha querida, nós temos que sermos tratados como opção. O problema é quando a gente é tratado como falta de opção. Quer dizer, não tem tu, vai tu mesmo. Agora, nós temos que sermos tratados como opção. Opa, claro. Eu quero ser. Você é a minha opção. Eu sou livre para estar com quem eu quiser, mas eu opto por você. Ou seja, você não é a minha falta de opção. Não tem tu, vai tu mesmo. Você é a minha opção. Livre. É aí que a gente começa a dar segurança no relacionamento. E eu também quero saber e quero me sentir a sua opção. Saber que você opta por mim. Que eu sou a sua opção. Você é livre, mas você está optando por mim. E quando a gente percebe tudo isso, e aí tem as consequências. Se você está optando por mim, você está abrindo mão das outras pessoas. É aí que a gente entende a fidelidade dentro das relações. Sabe? Essa cumplicidade que vai desenvolvendo. Mas a gente tem que ser a opção mesmo. Então, eu não sei qual foi o termo que você quis usar aqui. Porém, tá? Comecei a ter que cobrar afeto e carinho. Uma hora estava um amor. Outra totalmente irritado. Isso acabava comigo. Todas as brigas voltaram novamente. Não entendi. Veio atrás de mim, querendo reatar, para me tratar como lixo? Essa era sempre a pergunta que me torturava. Ficamos um mês e meio juntos. Dias de inferno, sem paz. Em um belo dia, mais uma vez explodi. Sou muito explosiva e joguei tudo para o alto, dizendo para sumir da minha vida. Em um mês largamos muito, mas nada se compara como dessa vez. Nunca consegui ser uma pessoa de opinião. Sempre deixei de me amar para amá-lo. Sempre deixei de me amar para amá-lo. Hum, perigo, hein? Conclusão. Meu mundo girava em torno dele. Sim. Ainda bem que você consegue perceber, né? Ainda bem que você consegue perceber que uma coisa traz a outra. Uma coisa traz a outra como consequência. Enquanto ele, vivenciando cada momento de sua vida. Fiz muito para pouco. Agora ele está de um lado e eu de outro. Pegamos o mesmo ônibus todos os dias para ir para a faculdade. E ele já está paquerando, conversando com outra no ônibus. Achei muita falta de consideração, pois está tudo muito recente. Só queria uma ajuda para lidar com tudo isso, um ponto de vista. Os meus dias estão torturantes e tenho muita vontade de ir atrás, mandar SMS. Mesmo ele tendo feito toda essa cachorrada comigo, que não reconhecerá nunca. Muito obrigada. Desde já ficarei feliz em ouvir suas grandiosas palavras. Até mais. Minha querida. Então deixa eu ir por partes aqui. Deixa eu só falar o seguinte. Nossa, estou com uma dor no olho hoje. Tem muita vontade de ir atrás, mandar SMS, mesmo sabendo que ele fez tudo isso comigo e que não reconhecerá nunca. Bom, então vamos parar e pensar aqui. Se ele nunca vai reconhecer, se você já sabe que essa é uma característica dele, não sei, é você que está dizendo. Então a gente está olhando a partir do seu relato. Se você sabe que essa é uma característica dele, que ele nunca vai reconhecer, não tem como mudar. A gente só muda quando a gente reconhece. Se a gente não reconhece, a gente não muda. Pelo contrário. São aquelas pessoas que ficam sempre buscando justificativas. As pessoas que ficam buscando justificativas. Não, mas você tem que ver que eu fiz o que eu tenho. É a pessoa que não quer reconhecer. Não querendo reconhecer, ela não quer assumir que errou. Não querendo assumir que errou, provavelmente ela não vai mudar. Ela continua porque ela está fincada, firmada, ali, alicerçada nessa posição e nessa postura. Então ela vai continuar assim. Então, minha querida, voltar com ele é voltar para aquela situação que não tinha paz, não tinha sossego, aquela coisa torturante. Então, é isso que você quer? Ah, não, eu quero paz na minha vida, André. Então, por isso que agora você precisa enfrentar a turbulência pelo término. Porque o término lhe traz turbulência, por quê? Porque você tinha sentimento. Então, quer dizer, eu não tinha paz quando estava junto e agora não tenho paz porque estamos separados. Mas é preferível, é preferível eu passar por esses períodos de turbulência, por isso que eu preciso me determinar, por isso que eu preciso ter perseverança, porque é preferível eu passar por essas águas turbulentas para que depois eu chegue numa praia paradisíaca e para que eu volte a ter paz. Eu vou me amar. Eu vou me amar. Então, enquanto eu estou passando por essas águas turbulentas, eu tenho que ir percebendo isso, que eu quero resgatar a minha vida. É como uma pessoa que, de fato, já que eu estou usando aqui a metáfora das águas turbulentas, é como uma pessoa que está ali. Ela está lutando pela vida. Eu vou lutar pela minha vida. Ele está lá vivendo a dele e eu vou viver a minha. Porque a minha vida não está apoiada nele, mesmo porque, enquanto eu estive com ele, eu não tive paz. Então, nossa, que relação ótima, ainda se fosse isso, né? Nossa, tive uma relação ótima. Tive uma relação de inferno. Foi um inferno que eu tive. Eu não quero mais isso para mim. Você está vendo como agora eu me coloco? Não estou dizendo que é fácil. Eu estou passando, repito. Pelas águas turbulentas do térmico. Porém, eu me determino, eu encaro, eu enxergo o que aconteceu. Quando eu enxergo toda aquela tempestade que eu vivia, aquele inferno que eu vivia, eu lembro daquela tempestade. Opa! Quem sabe essa tempestade, inclusive, não me impulsione para que eu passe mais rápido por essas águas turbulentas. Sabe o vento? Nossa, mas era uma ventania, era uma tempestade. Opa! Agora eu estou enxergando, de fato, o que era. Ah, então quem sabe esses ventos fortes, daquelas tempestades que eu vivi no tempo que eu estive com ele. Quem sabe agora me impulsione para que eu passe por essas águas turbulentas e chegue num local tranquilo. Onde eu tenha tranquilidade. É o local, é a ilha do meu próprio eu, em que eu vou me gostar, em que eu vou me colocar no meu devido lugar, em que eu me olho e eu percebo que, opa, eu preciso me valorizar. Eu preciso estar bem comigo mesmo em primeiríssimo lugar. Só quando eu estiver bem comigo mesmo, aí sim, eu posso, amanhã ou depois, optar por alguém. Ou seja, tudo que eu falei lá anteriormente sobre a questão da opção. Mas por quê? Porque eu escolhi estar comigo. E agora, então, eu faço uma opção para uma outra pessoa. Eu opto pela pessoa. A outra pessoa não é a minha necessidade. Porque eu não me amo, então eu acho que a outra pessoa é a minha necessidade. Não, não é. Escuta. A necessidade, eu tenho que suprir minhas necessidades. Eu tenho que estar aqui comigo mesmo. Senão eu sempre vou querer que alguém venha. Alguém venha. Não. Eu vou. Eu vou. Entendeu? Essa é a questão da necessidade. Se eu encaro que a outra pessoa é uma necessidade para mim, é por isso que as coisas dão errado. Agora, quando eu encaro que eu sou necessário para mim mesmo, então quer dizer, opa, então eu me cuido. E aí eu opto, amanhã ou depois, eu opto por alguém. A outra pessoa é a minha opção e não a minha necessidade. Mas para isso, então, certo? Você precisa enxergar as coisas e a partir de agora, enxergando, ter determinação e perseverança para que você supere tudo isso. Muito obrigado. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando vocês lá nas redes sociais. Tenho colocado muita coisa no Instagram, viu? Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.